E aí galerinha, curte o meu canal, tudo bem com vocês? Aqui é o Black, trazendo mais um vídeo pra vocês Galerinha, como vocês sabem, eu tô de férias, então eu tô aqui em Minas, tô aqui na casa da minha mãe E aqui, cara, faz barulho pra caralho, os caras tá tendo uma obra aqui do lado aqui Passa caminhão, passa carro, toda hora aqui fazendo barulho Então, se pegar algum barulho no vídeo aqui, velho, ignora isso Então vamos para o que interessa no vídeo O vídeo é o seguinte, ontem eu soltei a lista aí, né? Eu soltei a lista, não, né? O Major Nel soltou a lista dos jogos gratuitos do mês de julho E, cara, eu, logicamente, eu passei a informação pra vocês, fiz um vídeo mostrando isso E, cara, o tanto de chororô que teve naquele vídeo lá, de pessoas falando Porra, Microsoft tá igual a Sony, não sei o que e tal, dando esses jogos porcarias e não sei o que e tal Então, galera, é o seguinte, brasileiro é foda, brasileiro reclama de tudo, mano Você pode dar o bagulho de graça pro cara assim, ó O cara vai reclamar, ele vai arrumar alguma coisa pra reclamar Ele nunca vai estar satisfeito com nada Brasileiro é foda, BR é foda Ele sempre vai reclamar Então, eu vou apenas mostrar pra vocês aqui Algumas situações pra vocês entenderem como funcionam esses jogos gratuitos Pra você ver se vale a pena você reclamar ou não Então, vamos lá Primeiramente, eu vou mostrar pra vocês aqui Uma lista aqui, deixa eu ver aqui Eu vou mostrar pra vocês, que eu vou colocar na tela pra vocês verem Ó, vamos lá Um ano, um ano São dois meses, logicamente Custa R$149,00 Custo da assinatura anual Live Gold Então, você paga numa assinatura de um ano R$149,00 Uma assinatura de um ano São quatro jogos grátis por mês Dois do One, dois do 360, que funciona no Xbox One Então, você paga R$149,00 numa assinatura de um ano Ganhando quatro jogos por mês Isso, o mínimo Porque tem vezes que eles dão mais alguns jogos a mais Então, isso pode chegar até Vou continuar com o raciocínio pra vocês entenderem Quatro vezes doze vai dar 48 jogos por ano Então, você paga R$149,00 em 48 jogos por ano Só que, como tem meses que eles dão Alguns jogos a mais, igual eles deram Deixaram o gratuito Phantom Dust Teve meses que eles deram lá Ano passado, eles deram alguns jogos a mais Tal, Tekken Deram aquele Lost Odyssey E alguns jogos a mais Pode chegar até 50 jogos por ano Então, você ganha na assinatura Live Gold Pagando R$149,00 Que agora o custo dela é R$149,00 anual Você chega a ganhar até 50 jogos por ano Então, eu vou fazer o mínimo aqui Quatro vezes doze, 48 jogos por ano Temos, no mínimo, 48 jogos grátis por ano R$149,00 dividido por 48 Então, você faz um custo aí Você paga a assinatura anual R$149,00 dividido por 48 jogos que você recebe no ano Vai dar R$3,10 por jogo Tá ligado? Então, você está pagando R$3,10 por jogo Isso em base dos 48 jogos Como a gente recebe, às vezes, mais jogos Você recebe 50 jogos ou mais Você vai estar pagando mais ou menos R$3,00 por cada jogo Então, agora vamos mostrar aqui uma outra imagem para vocês Que é uma imagem dos jogos Desde janeiro de 2017 até agora Até julho Até o que já foi anunciado que é julho Vamos dar uma olhada aqui em cada jogo desse aqui E vocês analisem aí Olhem vocês mesmos as fotos E analisem como se você estivesse pagando R$3,00 em cada jogo Será que compensa para vocês? Esses jogos todos que estão aparecendo aí na tela Pagando R$3,00 em cada jogo Compensa? Ou não? Lembrando que a assinatura Live Gold Não é somente os jogos gratuitos Os jogos gratuitos fazem parte da assinatura Live Gold Mas você recebe também descontos exclusivos Toda semana tem descontos exclusivos para assinantes Live Gold Então a assinatura Live Gold engloba um benefício muito maior do que somente os jogos gratuitos Você joga online, como logicamente isso também tem na PSN Você tem que pagar para jogar online Então você paga para jogar online Você recebe quebra Você recebe jogos gratuitos E você recebe descontos em jogos toda semana E também outra coisa galera Se vocês forem olhar o lado da Sony Os jogos que elas dão para a PS4 Elas só dão dois jogos Só aí você já vê Que já cai a qualidade em questão nossa Os jogos deles geralmente são jogos índices A maioria são jogos índices E são dois jogos para a PS4 Então aqui você recebe quatro jogos Dois jogos que funcionam na retrocompatibilidade São dois jogos de 360 Então você já recebe Quatro jogos você já recebe o dobro de jogos E geralmente Nesse ano todo Sempre vai ter Alguns jogos ali que são AAA Alguns jogos que são bacanas Então você pagando R$3,00 por exemplo No Watch Dogs Que é o que está na lista de junho Do mês passado Eu não estou nem entrando do outro ano Porque do outro ano nós temos em dezembro Sleep Dogs, por exemplo Aqui em janeiro nós temos aqui o Joguinho do Van Hels Kill Extinct, segunda temporada T-Cave Hyman Legends Aí em fevereiro nós temos o Joguinho Lovers Não sei o que lá Esse Joguinho já é bosta Project Cards Então você pagou R$3,00 em Project Cards Monkeys Land Aqui o Star Wars Force O Lichete Depois Lears of Fear Envolve Borderlands 2 Heavy Apple Abril nós temos oToo Abril nós temos o Rising Jogão Teowalken Dead Darksiders Jogão também Assassin's Creed Bolte Rouge Jogão também Lembrando que você está pagando R$3,00 em cada desses jogos Cada um desses jogos Depois nós temos aqui O Gianna System Sei lá Lara Croft Também Starrod Force Unleashed Que é o 1 e o 2 O outro acho que era o 1 e esse é o 2 Starrods aí Lego É Complete saga Lego Speedrunners Que foi o mês passado Agora de junho Speedrunners Watch Dogs Assassin's Creed 3 Dragon Age Cara esse mês foi sensacional E uma DLC do Phantom Dust Que é um jogo gratuito também E agora nós temos Grump Oop Humble E Keeley E Kane E Lynch 2 E Lego do Piratas do Caribe Então lembrando galera Que você paga 3 reais em cada um desses jogos aqui Fazendo uma assinatura de 1 ano Então cara Não tem o que reclamar Não tem o que reclamar Só vocês mesmos olharem pro lado da Sony E ver o que eles ganham Tá ligado Se vocês podem reclamar É lógico que nós fomos acostumados A ganhar jogos bons Jogos triple A Jogos bacanas Borderlands Watch Dogs Assassin's Creed 3 Assassin's Creed Brotherhood Projects Cards Tá ligado Star Wars Que é um jogo maneiro também O Evolve Joguei maneirinho também Layer of Fear Que nós tivemos esse ano também Então nós acostumamos A ganhar jogos bons E quando vem um mês Mediano É lógico que muitas pessoas Vão ficar um pouco frustradas Mas mesmo assim Não é motivo de reclamar Como vocês estão reclamando aí Beleza Então é isso aí galera Só isso que eu queria falar pra vocês aí Que brasileiro é foda É mostrar pra mim Essa visão aí Dos jogos gratuitos Como funciona E quanto você paga Em cada jogo gratuito Que é isso que você esquece Você acha que A Microsoft tem que dar Todo mês Jogos bons De graça Cara Você mesmo Se você fosse uma empresa Você Você mediria os seus lucros Mediria se valer a pena Pra você ou não Dar tantos jogos gratuitos Assim Dar 48 jogos gratuitos Por 150 reais Tá ligado Em um jogo desse aqui Você junta o Watch Dogs Mais o Assassin's Creed Mais o Rising É Sei lá É o preço desses 150 reais E fora que ainda tem mais Mais Nós temos 28 jogos Nós ainda temos mais 20 jogos Pra serem revelados ainda Até o fim do ano Tá ligado Então são 48 jogos 3 jogos 2 jogos Dessa lista Já paga Esse 150 reais Se bestar Beleza Então pense nisso galera Pense nos benefícios De ser um Live Gold E não reclame Só por reclamar Tá ligado Pense nas coisas Tá ligado Então é isso aí É nóis galera Fui